Olá, bem-vindos a mais uma aula de história. Olha só, semana passada estudamos durante e ao mesmo tempo, certo? Foi o nosso conteúdo da semana passada e hoje iremos fazer a correção dessa atividade, que foi do nosso livro didático da página 10 e 11, certo? Então, abram os livros de vocês na página 10, onde contamos a história da cigarra e da formiga. Agora, após ler o texto, aí iríamos responder algumas perguntinhas e ele pergunta, após a leitura do texto e com a ajuda do professor, responda aos seguintes itens, aos itens seguintes. Letra A. As atividades realizadas pela formiga e pela cigarra eram iguais ou diferentes? Então, aí no caso, eram diferentes. Enquanto a cigarra tocava, a formiga trabalhava. Então, faziam coisas diferentes. Letra B. Registre a sequência das estações do ano citada no texto. Sabemos que temos quatro estações do ano, não é isso? Mas no texto só apareceram duas, que foi o verão e o inverno, onde ele dizia que durante todo o verão a formiga trabalhava e a cigarra cantava. Quando chegou o inverno, a cigarra foi bater na porta da formiga procurando comida. Então, só apareceram aí duas estações do ano, certo? O verão e o inverno. Então, você iria colocar nesses balãozinhos aqui, as palavras verão e inverno. Na página 11, nós temos aí, desenha uma atividade que você realizou no dia anterior. Então, você iria voltar, recordar algo que você fez no dia anterior, alguma atividade e desenhá-la no espaço aí em cima, certo? No segundo quesito, ele pediu para que você escrevesse uma atividade que você iria realizar no dia de hoje. No caso, no dia em que você estivesse fazendo uma atividade. Então, você pensaria em algo que você ia fazer naquele dia e relatava aí. No terceiro quesito, ele diz, reúna-se a um colega e marque os quadrinhos que indicam as atividades que você e seus colegas realizam no mesmo horário durante o dia. Então, acordar, geralmente acordamos pela manhã no mesmo período, principalmente quando iríamos à escola, geralmente o horário é o mesmo para todos os nossos amiguinhos. Estudar, estudar, também estudávamos pelo horário da manhã, então seria igual também. Tomar banho, brincar também. Se estávamos nos referindo ao becrio, também brincavamos no mesmo horário. Dormir, aí já é com cada um, né? Porque nem sempre dormimos no mesmo horário que os colegas. Tem aqueles que dormem um pouquinho mais tarde, aqueles que dormem mais cedo. Então, aí ficou a critério de vocês. E reunir-se com a família. Também poderia ter divergência aí, diferença. Por quê? Tem aquelas mamães que trabalham, chegam mais tarde, tem aquelas que chegam um pouco mais cedo. Então, aí poderia ser diferente também, certo? Então, você iria marcar aquilo que você acha adequado. Então, essa foi a nossa atividade da semana anterior, certo? Hoje, iremos ver o conteúdo Recordar Histórias. Olha só. Na nossa página, número 12, do nosso livrinho didático, certo? Ele traz para a gente Recordar História. Então, temos aí. No capítulo anterior, você estudou que o tempo não para. A gente viu isso, né? A partir do momento em que levantamos pela manhã, o tempo já vem correndo. O dia já tem começado, já tem iniciado, já vem o início. Todos os dias é possível aprender coisas novas. Ou lembrar momentos que aconteceram na nossa vida, não é isso? Todo dia a gente está aprendendo algo novo. E quando pensamos nas nossas histórias, recordamos fatos que já aconteceram, fatos do passado, lembramos de muita coisa. Então, olha só. Quando nos lembramos de acontecimentos passados, recordamos histórias. Ou seja, coisas que já aconteceram na nossa vida e que fazem parte da nossa história. Aí, ele traz alguns exemplos para vocês. Olha só. Ele diz aí. Quando sentimos um aroma, quando sinto o cheiro de torta, de maçã, me lembro da casa da vovó. Então, geralmente, quando sentimos um perfume gostoso, nos remete a alguém. A gente lembra de alguém, né? Alguém tem esse perfume. Eu já senti esse perfume em alguém. Ou, no caso da comida aí, às vezes acontece com a gente. Quando a gente está na escola, mesmo que sinta aquele cheirinho de comida. Geralmente, a gente lembra do almocinho da mamãe. E alguma comida que a mamãe, que a vovó costuma fazer. Então, sempre nos remete a uma história, a um acontecimento. Quando ouvimos uma música. É o nosso segundo exemplo. Aí, o menino diz. Minha mãe cantava essa música para mim quando estávamos na praia. Então, olha só a lembrança que ele trouxe, né? De algo que ele já viveu. Terceiro. Quando observamos uma fotografia. Aí, estes somos eu e meu primo. Ele mora bem longe. Então, ó. Ele recordou de um primo que mora bem longe. Em um lugar distante. Mas que ele lembrou-se desse primo por conta da fotografia. E, durante a lembrança, também pode vir fatos, acontecimentos que aconteceram com ele e esse primo, né? Que também faz parte da história dele. Então, vocês têm aí, na página 14 do livro de vocês. Ele diz. De acordo com as suas lembranças, complete as frases a seguir. Então, aí você vai usar experiências vividas por você. Certo? Quando sinto o cheiro de alguma coisa. Você vai desenhar e vai escrever. Me lembro de também alguma coisa. Então, ele traz dois quadrinhos. Para você completar aí. Certo? De acordo com a sua lembrança. Então, você vai dizer. Quando você sente o cheiro de determinada coisa. Você lembra de quê? Então, você vai escrever ou desenhar. Próximo. Quando vejo alguma coisa. Me lembro de... Então, quando você vê algo. Você se lembra de algo também. Então, coloca aí. E o último. Quando escuto. Me lembro de... Então, quando você escuta uma música. Uma campainha. Um toque de alguma coisa. Algo que lhe remete a uma lembrança. Você vai colocar aí. Segundo. Registre as suas memórias conforme indicado a seguir. Lembrança de um momento muito feliz. Então, algo que você viveu. Que foi de extrema felicidade para você. Você vai escrever aí. Lembrança de um momento especial. Aquele momento que você não consegue esquecer. Que ficou guardado na sua memória. Foi muito especial para você. Coloca aí. Terceiro. Reúna-se com os colegas. E junto ouçam a história de lembranças. Um dos outros. Isso não poderá ser possível agora. Mas que a gente já escutou muitas histórias dos nossos amiguinhos. Quando estávamos em roda de conversa em nossa sala. Durante nossas conversas. Muitas histórias foram contadas. Principalmente na segunda-feira. Onde temos a hora da novidade. Logo que a gente chega. A tia deixa a gente contar aquelas novidades. Não é isso? Então, você pode ter ouvido alguma coisa ali. Então, na letra A. As suas lembranças são diferentes das lembranças de seus colegas. Então, coloca aí. Letra B. Alguém citou uma lembrança semelhante à sua? Então, você vai recordar aqueles momentos em que passávamos na escola. Certo? Ah, tia. Mas esse ano eu não lembro direitinho. Pode ser do ano passado? Que eu ficava mais tempo com o meu colega do que eu fiquei esse ano? Pode. Certo? Então, algo que você lembrou junto ao seu colega. Aí, anota aí. Isso é a nossa atividade do nosso livro didático. Certo? Que será da página 14. Livro didático, página 14. E no nosso livro de atividade, vocês farão a 76 e a 77. Certo? Também do nosso livro de atividade. 76 e 77. Onde ele diz, recordar histórias. Você estudou diferentes maneiras de organizar o tempo. A respeito desse assunto, faça a sua atividade. Pinte as imagens que mostram maneiras de as pessoas organizarem o tempo e os acontecimentos. Então, você vai pintar aí essas maneiras que a gente tem de organizar o tempo. Geralmente, a gente usa o relógio, usa o calendário, não é isso? Letra B. Observe novamente as imagens e escreve os números dos quadrinhos correspondentes, marcando. Número 1, você vai marcar a imagem que mostra a melhor maneira de observarmos a mudança de vida de uma pessoa. Ou seja, quando ela foi se desenvolvendo ali, de ela pequenininha, até ela chegar à idade adulta. Número 2, a imagem que mostra a melhor maneira de organizarmos o nosso dia. E número 3, a melhor maneira de organizarmos o ano, certo? E na página 77, você estudou com o passar do tempo, mudanças acontecem no corpo das pessoas e também nos ambientes. Pense nas mudanças que ocorreram em sua vida desde seu nascimento e responda aos itens seguintes. Escreva 4 mudanças que aconteceram com você. Então, você vai pensar aí, desde que você nasceu até o período em que você se encontra, que mudanças ocorreram em você, no seu corpo? Então, você coloca aí. E na letra B, você vai circular as imagens que mostram exemplos do que não mudou em você, certo? Então, temos três imagens aí, você vai observar e vai circular. Então, olha só, nossa atividade ficou livro didático, página 14, certo? O nosso livro didático, página 14, e nosso caderno de atividade, da página 76 e 77, certo? Então, essa será a nossa atividade de hoje e de história. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho